É um país de diferenças, né, cara? Gritantes, né, cara? Pô, tem gente tratando o Roberto Jefferson como herói, cara. Eu pude ver isso, cara. Eu ontem peguei um Uber, cara. Puxando o assunto, o cara me fala que o Roberto Jefferson tava na razão dele de defender a sua propriedade. O cara tem dez processos, cara. Dez processos nas costas. O cara recebe a Polícia Federal, a granada, cara. Atira o difusil, monta um teatro, um circo, cara. E ainda tem gente achando que ele agiu certo, que ele é herói, né, cara? Cara, que Brasil que a gente tá vivendo. Que momento horroroso da história, né? Infelizmente, tem que registrar isso, cara. O Roberto Jefferson é um bandido. Se ele tá doente ou não, ele tá errado. Ele não tá rasgando dinheiro, né, cara? Então, cara, que ele cumpra. Que ele cumpra a pena. Que ele cumpra a pena pelos seus atos. É idioma e ele não é herói, cara. Como tem muita gente aí que tá dizendo. Ele não é herói.